Música Na contagem de 3, 3, 2... Já que estamos nos aproximando de Roshanah, Yom Kippur, um novo ano, novos paradigmas, gostaria de falar hoje com vocês para que Deus criou o mundo. Olha, eu não vou explicar por que Ele criou o mundo, porque nós não podemos entender que Deus precisava desse mundo. Deus é infinito, Ele é perfeito, Ele está acima de todas as limitações, Ele não precisava desse mundo. Mas, quando Ele decidiu que Ele quer criar, decidiu porque decidiu, a pergunta é para quê? Onde o mundo tem que chegar para a finalidade do mundo se completar? Então, o Ramchal, o Ramchal Chaim Lutzato, que escreveu o Mishraat Sharim, de outros livros, era um grande cabalista na Itália, ele explica, o conceito explica, A natureza do bom é fazer o bem para os outros. E Akadosh Burku, o máximo do bom, quando criou o mundo, quis, na verdade, trazer o bem para as pessoas. É isso que o Mishraat Sharim fala na sua introdução, que a meta do mundo é para as pessoas terem prazer. Akadosh Burku quis que cada pessoa, cada criatura, consiga chegar no máximo, 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 máximo de prazer. E essa é a meta do mundo. De novo, por que Deus precisou criar o mundo? Eu não sei. Está acima do que eu posso entender. mas para quê? Qual é a meta? É de verdade a gente chegar a ter um prazer máximo. A pergunta é, o que é prazer máximo? Qual o máximo, o prazer mais gostoso que tem? Bom, vamos dizer, um sorvete? É, mas um sorvete, quem criou o sorvete? Quem criou o gosto? Akadosh Burku, Deus. Olha, uma viagem, uma paisagem linda, Alpes suíços. Mas quem criou a paisagem? Deus. Mesmo, vamos dizer, prazer de carinho, de amor, ficar perto da minha mãe, me sinto bem. Mas quem criou esses sentimentos? De novo, Akadosh Burku. Akadosh Burku, Deus é a fonte de todos, todos os prazeres. Então, se Akadosh Burku quer fazer com que as pessoas cheguem a ter um prazer máximo, então, na verdade, trazendo a pessoa a um degrau que ele possa estar próximo de Akadosh Burku, perto de Hashem, sentir a proximidade de Hashem, automaticamente ele vai sentir um prazer inimaginável. porque Akadosh Burku é a fonte de todos os prazeres que nós conhecemos nesse mundo. Então, quanto mais você está próximo da fonte do prazer, mais você vai sentir. Esse é o ideal do nosso mundo, do nosso e da nossa vida. Mas, Akadosh Burku pensou o quê? Eu vou criar o homem pronto para receber o prazer, sem mais nem menos. ele vai sentir um coitado. Por exemplo, uma pessoa que ele recebe sustento do pai. Então, ele vive a vida dele, mas todo mês o pai tem que dar para ele um cheque. Todo mês o pai tem que dar, tem que sustentar ele. Ele não sente prazer nisso. O Zohar chama isso de Nahma de Kisufa, o pão da vergonha. Akadosh Burku, na verdade, não quis criar os homens que iam receber o prazer de estar perto de Hashem sem eles merecerem. Isso aqui não é um prazer verdadeiro. Isso aqui é um prazer meio vergonhoso. Igual aquele rei que depois de uma guerra distribuiu condecorações para os valentes, soldados. Um atacou com um batalhão dele e conseguiu uma vitória. O outro se colocou em perigo para poder salvar o amigo dele. Cada um recebeu a medalha dele. De repente, ele pega um parente e acaba dando pra ele uma medalha, mas esse parente não fez nada. Ele ficou em casa. Todo mundo sabe. As pessoas, quando vão ver que aquele parente começou a receber uma medalha, vão entender que ele não mereceu, só porque é primo do rei. Isso aqui é chamado de pão da vergonha no Zohar. Nama de Kisufa. Akadosh Burku quis, na verdade, que a gente merecesse esse prazer. Merecesse essa recompensa. Como? Então, explica o Ramchal. Akadosh Burku colocou o homem nesse mundo. Nesse mundo é um mundo onde existe o bem e o mal, o certo e o errado. E a pessoa tem que o tempo todo estar escolhendo. Cada momento da vida, diz o Ramchal, é um teste. Se anda aqui, anda lá, é um teste. Qualquer decisão que você vai tomar no seu dia a dia, é um teste. E na hora que a pessoa decide fazer o bem, decide optar pelo certo, ele está, na verdade, criando o bem nesse momento. Quer dizer, cada vez que eu opto por fazer uma mitzvah, ou opto por ajudar alguém, eu opto por estudar e aprofundar na Torah, ou eu decido fazer uma kavanah, me concentrar mais na reza, rezar por alguém, rezar por Amistrael, rezar por Bita Migdash, nesse momento eu estou, na verdade, sendo uma pessoa melhor, criando uma energia positiva, criando uma energia espiritual. Então, na verdade, nesse momento, eu estou, na verdade, me aproximando do Decador de Brujo. Talvez nós não sentimos no nosso dia a dia que cada vez a gente cria essa energia tão forte, mas essa energia está guardada num banco lá em cima, conta da pessoa, e quando chegar a época que nós, o mundo vai estar mais elevado, o mundo vai estar mais refinado, vai ter menos materialismo, menos corpo atrapalhando nossa alma de poder sentir a proximidade de Hashem, porque o corpo vai estar mais elevado, o material já vai estar mais elevado. Aí sim, nós vamos, na verdade, ter o prazer de ver toda a energia positiva, toda a energia espiritual, toda a Arrhaniut que a gente criou através de nossas decisões, isso próprio vai ser o prazer que nós vamos sentir, porque nós vamos estar, na verdade, próximos de Acabal de Brujo. Então, o Ramachal Lebrade diz o seguinte, saiba, esse mundo é o mundo dos testes, esse mundo é o mundo onde você tem que se preparar. Você vai se preparar, você vai criando mais luz, vai optando pelo bem, e cada vez você vai, na verdade, criando mais espiritualidade, até chegar no Lama Bá, quando, na verdade, vai ser o mundo que você vai ter o prazer, você vai ter a recompensa, porque você vai estar mais próximo de Acabal de Brujo e vai poder, na verdade, sentir o prazer de Hashem. Você vai estar parecendo com Hashem e vai sentir esse prazer máximo que é a fonte de todos os prazeres. Mas, eu gostaria de esclarecer. Uma vez ele me perguntou, olha, tá bom, nesse mundo, pelo menos, eu tenho desafios, eu tenho experiências, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, tenho que me preocupar, eu quero crescer, eu quero ir pra frente. tá bom, no Lama Bá, acabou, não tem mais testes, tá bom, vou ficar parado, tendo prazeres, vai ser um pouquinho chato, vai ser um pouco medíocre. Então, eu acho que tem dois conceitos que temos que esclarecer aqui. Primeiro, eu tenho escrito no Perquê Avot, É melhor uma hora de prazer no Lama Bá do que toda a vida desse mundo. O Mirthav Melial, ou o Bilial Dessere, explica esse conceito. Fala, olha, durante o seu dia, você tem vários prazeres, você come uma coisa gostosa, você se diverte, você joga um futebol, você toma um banho gostoso, você ouve uma história legal, conversa, você se diverte. Agora, se você pegar todos os prazeres, todas as diversões que você teve durante toda a sua vida, durante 90, 100 anos que você viveu aqui, e juntar só os prazeres, só as coisas legais, juntar tudo, 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 todos os prazeres que você teve durante todos os 90 anos, tudo isso é menos do que uma hora de prazer no Lama Bá. Para vocês terem ideia quanto prazeroso vai ser o Lama Bá. Imagina todos os prazeres que você teve durante 90, 100 anos nesse mundo, juntos, tudo isso é menos do que uma hora de prazer no Lama Bá. Mas mais que isso, lá não vai ser, tá bom, então eu não estou na situação, vou ter prazer, decadou de Boku, parado, esperando, etc. Não, não é assim. Existe lá uma evolução, como se você estivesse numa escada rolante, a escada rolante vai cada vez subir mais e mais e mais e mais e mais. Como tem um shopping, cada andar do shopping tem outro tipo de diversões, mas as melhores diversões estão no décimo andar. É, no oitavo também é muito legal, no nono também é muito legal, mas no décimo é mais legal ainda. Tá bom, então o que você faz nesse mundo, as todas ações nesse mundo podem na verdade definir em que andar você vai começar, mas não quer dizer que você vai ficar naquele andar parado, naquele andar também cada vez vai estar evoluindo mais e mais, se elevando mais e mais, tendo prazeres mais profundos, mais gostosos, etc. Porque a Kadoj Boku na verdade é infinito, sem fim. Então na verdade as minhas decisões nesse mundo definem-se em voltar no primeiro andar do Olam Abba, no segundo andar do Olam Abba, no nono andar do Olam Abba, no décimo andar do Olam Abba, mas o Olam Abba próprio é Olam Rabba, o mundo que está vindo sempre, porque ele vai evoluindo, seus prazeres vão crescendo, crescendo, crescendo. É uma situação assim inimaginável de prazer que a Kadoj Boku vai acabar dando pra cada alma do New Day de pessoas que optaram em fazer o bem. Mas eu quero colocar um parênteses aqui. Parece, então, olha, esse mundo é um mundo complicado, esse mundo não vamos ter muitos prazeres, esse mundo temos que nos preocuparmos, às vezes temos até sofrimentos, complicações, e tudo isso no Olam Abba vai ser tudo ótimo. É como se a gente estivesse dizendo, olha, então esse mundo não vale nada, esse mundo é um abacaxi, o negócio é o Olam Abba. Então, Kuzari, ele, o Sérgio Kuzari, um livro que fala sobre, pergunta sobre o judaísmo, ele, na verdade, cita essa pergunta, diz, olha, a principal recompensa é no Olam Abba, o principal prazer da alma é no Olam Abba, isso não tem dúvida, mas, os Tadikim, as pessoas que conseguem, na verdade, se elevar a um certo patamar, mesmo nessa vida, conseguem sentir um prazer já nesse mundo. Um prazer de espiritualidade, não é qualquer pessoa que consegue sentir, mas, os Tadikim, aqueles que conseguiram se elevar a um certo nível, conseguem já sentir esse prazer. E, essas pessoas nos dizem, olha, não dá nem pra comparar um prazer material, físico, qualquer que seja, com um prazer verdadeiro, espiritual. Eu vou dizer pra vocês, eu visitei algumas vezes o Rebkhan Kenevski, um velhinho, morava numa casinha de três, dois dormitórios e uma sala, e viveu lá com vários filhos, e eu nunca, fiquei impressionado sempre com a alegria dele, sempre a alegria dele. As pessoas vinham lá pra pedir, brakhot, com problemas, contando complicações, e ele está sempre feliz, sempre emanando alegria. Isso mostra o quê? que um tzaddik, de verdade, vive, já nesse mundo, um mundo, uma vida perfeita, uma vida de harmonia, uma vida de plenitude. E muitas pessoas mais elevadas, quando eles falam pra gente sobre o shabat que eles passaram, o shabat, a elevação do shabat, como eles conseguem sentir um prazer inestimável, que nem se compara com prazeres mundanos. É possível, se a gente trabalhar um pouquinho, se a gente se esforçar um pouquinho, acabar sentindo já o prazer espiritual, que é um prazer que preenche de verdade a alma. Não é um prazer que é um momento e depois já tudo passa e a gente de novo ficar querendo mais. Não, é um prazer que traz plenitude, traz uma paz interna pra toda a vida. Então, eu quero dizer que em Roshaná, Yom Kippur, nós temos que tentar subir de nível. Não só pedir pra Kadosh Burku, olha, me resolve esse problema, eu tô, preciso de alguém que tá doente, isso também é importante. Aquela pessoa precisar achar um shido também é importante. Mas, a ideia é a gente começar a viver em um outro patamar. algo mais elevado, algo na verdade que tem a ver com nossa alma, proximidade de Akadosh Burku. Então, cada um na verdade, fora de todos os pedidos que ele tem pras coisas desse mundo, tem que pedir pra Kadosh Burku, Kadosh Burku, me mostre o caminho pra eu conseguir sentir prazer espiritual já na minha vida. e através que a pessoa sente um pouquinho de prazer espiritual na vida dele, ele vai querer procurar mais e mais e mais mitzvot, mais e mais bons atos, boas decisões pra conseguir de Scott ter o mérito de chegar a Bermet no Lama Bá, onde lá vai se realizar o ideal desse mundo. Então, essa é a ideia. Akadosh Burku criou o mundo pra o homem que sentiu prazer. Akadosh Burku quer o nosso bem. E todas as dificuldades, todos os testes, é na verdade uma forma de você poder criar o bem, criar a espiritualidade e merecer estar perto de Akadosh Burku no Lama Bá Bezerat Hashem. Desejo a todos vocês Shana Tovah.